A nossa equipe novamente volta aqui na rotatória do Anel Viário, sentido aqui a Nova Londrina, próxima RO135. Novamente, vocês veem lá as imagens daquele veículo, né, que possivelmente veio numa velocidade aqui não adequada, né, para essa via aqui estadual, né, e acabou perdendo o controle. Como você vê nas imagens aí, tentou voltar novamente, mas possivelmente devido a essas pedras. A saída de pista também já aconteceu aí durante, nos últimos dias, porque tem muitos rastros ali de frenagem de veículos, né, que possivelmente também saíram da pista e a gente não teve conhecimento. Mas a gente veio aqui novamente para registrar e chamar a atenção das autoridades do estado de Rondônia que possa fazer pelo menos num redutor de velocidade antes de chegar na rotatória aqui do Anel Viário em Giparaná. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery, para o Jornalismo da Rede TV. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos.